Uma atriz fracassada, um rico empresário. Eu cheguei numa idade que não tá dando mais pra ficar sozinho, meu Cláudio. Um casamento de interesse. Você não vai mais precisar mendigar emprego na porta da televisão. Uma trama de crime e paixão. Ninguém vai descobrir nada, nem polícia, nem ninguém. De Silvio de Abreu. Boca do Lixo, com Reginaldo Faria, Alexandre Prota. Stênio Garcia, Cláudio Corrêa e Castro e Silvia Feiter. Série brasileira em 8 capítulos. Estreia hoje, depois da TV Pirata. Oferecimento Espagueto. Espagueto é o novo extrato de tomate da Arisco.